Meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui fazendo vídeo novo para vocês Hoje o meu almoço, mas do menino, vai ser bisteca de porco frito, ó Bisteca de porco frito E para a mulher eu vou fazer peixe, ó Olha aqui Vou fazer peixe para ela, ó Isso aqui é crumatar Aí você quer beber um caldo, né? Quer beber um caldo? Então eu falei para ela, então eu vou fazer Peixe de caldo para ela, né? Aí, ó, crumatar Isso aqui tem a bisteca, né? Essa bisteca aqui eu vou fazer fritinha, né? Olha aqui, ó, que delícia Bisteca de porco frita, né? E aqui eu vou, agora eu vou ticar, né? Vou ticar esse peixe aqui, copiar, né? E aí eu vou arrumar já essa crumatar aqui, né? Arrumar aqui, ticar, ela vai poder colocar no fogo, beleza? Aí agora eu volto mostrando para vocês, para saber que não saia do vídeo, viu? Não saia do vídeo que eu vou gravar para vocês até o fim, beleza? A jornada aqui não está fácil, não, viu? A jornada não está fácil, cuidando da mulher, cuidando de casa, cuidando de roupa, cuidando de peixaria Ainda bem que tem meu menino para me ajudar Mas estou aqui cansadinho Ajudando ela ir para o banheiro, ajudando ela levantar da cama E a jornada é grande Lavando casa, lavando banheiro, lavando prato Fazendo comida, fazendo café, fazendo janta Ainda bem que meu menino está me ajudando Porque se eu falar para vocês, que eu confesso para vocês Estou cansadinho Estou cansadinho, parece que Acho que eu não vou aguentar, viu? De tanto cansado que eu estou Né, meus amigos? E ainda tem que atender os crentes aqui na peixaria, né? Ainda tem que vender peixe, né? Mas é assim mesmo, né, meus amigos? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, você aí Você aí, homem Tem que cuidar da esposa, viu, meus amigos? E a esposa tem que cuidar do marido Né, assim, meus amigos? O homem cuida da esposa e a esposa cuida do marido Né, assim? Então, o dia da manhã não pertence a nós, né? Nós temos que fazer assim Porque, às vezes, acontece com nós, né? De passar por uma cirurgia Então, a esposa vai cuidar, né? Quem cuida é a esposa, né? Não vem outra pessoa Dá lá para cuidar de você, não, né? Quem cuida é a esposa Às vezes é a mãe, é o pai Né, assim? Agora, como ela está aqui Em Goiânia, né? Os parentes do Maranhão Não tem como ela vir, né? Para cuidar Então, para quem vai cuidar dela aqui É eu mesmo Eu e o meu menino, né? Mas, graças a Deus que Meu menino me ajuda Agora, nessa hora, faltava uma filha e mulher, né, meus amigos? Faltava uma filha e mulher, né? Mas, Deus deu homem e amém, né? Se Deus deu homem, amém Só tem um filho, né? Então, eu agradeço a Deus por esse filho, né? Então, aqui a gente está sendo Marido Está sendo mãe Sendo pai Está sendo tudo aqui, né? Nessa hora, para cuidar, né? Então, é dessa forma que a gente faz, né, meus amigos? Ninguém sabe o dia da manhã, né? Às vezes é mais tarde Depois que seja a gente, né? Então, agora eu vou cuidar Mas eu estou cansadinho, meus amigos Eu confesso para vocês Estou cansado Vou no mercado Comprar uma coisa e corro para cá Aí, quando chega aqui em casa Ela já fica gritando Quero levantar Vai lá e vai eu na cama lá Ajuda ela a levantar da cama Aí, prepara aqui uma cadeira Com, aqui, ó Onde ela senta aqui, ó Onde ela senta aqui nessa cadeira, ó Coloca um travesseiro, né? Para sentar Porque a cadeira é seca Então, é assim, meus amigos, viu? A jornada Estou cansado Homem goloso Está muito cansado, viu? Homem goloso Muito cansado Trabalhando muito, viu? Trabalhando muito Homem goloso Está trabalhando muito Muito, muito, muito Então, agora eu vou arrumar aqui o peixe, meus amigos, viu? Vou arrumar o peixe agora Já chega de tanto papo, né? Aí, agora eu volto mostrando para vocês Pois é, meus amigos Estou aqui Estou criticando o peixe, viu? Homem é disso Que deu uma vontade de comer hoje um peixe Ao molho, né? Então Comprei farinha Bebi um caldo, né? Mas farinha Acho que eu não vou comer, não Então, tá aí, meus amigos Agora eu vou preparar Depois eu volto mostrando para vocês Vou cortar aqui agora Agora eu vou cortar esse aqui ainda Vou cortar Meus amigos, agora eu vou tirar aqui as pestanas, viu? As pestanas do peixe, ó Tirar aqui, ó As pestanas, ó Acho que é pestana que fala, né? Pestana Aqui, ó As pestanas Que não pode, né? Botar no fogo, né? Assim, né? Acho que isso aqui é pestana mesmo, né, meus amigos? Que bom, né? Acho que é pestana mesmo Olha isso aqui, eu vou tomar essa pestana Aí, pestana grande Então tá aí, meus amigos Acabei de cortar as pestanas do peixe, né? Comprei, acabei de cortar as pestanas aqui do peixe Aí agora eu também vou preparar Dar uma lavada aqui nessas pisteques aqui, né? Dar uma lavada com essas pisteques Pra poder já fritar, né? E agora eu volto mostrando pra vocês Fazendo o almoço Tá bom, meus amigos? Meus amigos, tá aqui, ó Vou botar esse tempero aqui, ó Botar um cheiro verde, né? Cebolinha, coentro Cabeça de cebola, né? Tomate Pimentinha de cheiro, né? Espremei aqui um limão O peixe já tá aqui, ó Vou botar aqui pra lavar Vou ter um Limão aqui pra Ó Fazer um peixe bem Bonito mesmo, né? Bom mesmo, né? Limão é muito bom, meus amigos Pra Tirar as bactérias, né? As coisas Deixar um pouquinho aqui na água de limão Aqui Agora eu vou cortar aqui os temperos Aí eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Tanto aí, meus amigos Acabei de cortar aqui o tempero, ó Olha aí Agora eu já vou levar pro fogo ali Olha aí Olha aqui, o peixe ainda tá Ainda de moio ainda, ó Na água de limão, ó Agora eu vou derramar, né? Lavar Olha aí Uma delícia aqui Hum, tá tão doutoso Aí, meus amigos Tirei de água, né? Lavei, ó Tudo lavadinho, ó Olha aí Tudo lavadinho da Silva Agora eu vou tocar fogo aqui Agora eu vou tocar fogo aqui Aí, meus amigos Acabei de colocar aqui Passei o tempero, né? Aí eu coloquei Coloquei aqui o sal já, né? Aí deixar aqui Ele cozinhar um pouquinho Pra depois colocar os pedaços Eu não vou fazer de molho grosso Eu vou fazer molho fino Ela disse que quer beber caldo, né? Quer beber caldo Então eu vou deixar só aqui O tempero cozinhar um pouquinho Pra engrossar um pouquinho do molho aqui, né? Aí depois eu vou vir com a água, né? Com os peixes, né? Colocar e depois vir com a água Beleza? É uma coisa fácil de se fazer, meus amigos Muito fácil Olha aí Hum, tá tão doutoso Então tá aí, meus amigos Agora eu vou Vou colocar aqui, né? Um pedaço aqui Hum, tá tão doutoso Isso aqui não é só pra nós, meus amigos Isso aqui é pra nós também Eu vou fritar Eu vou fritar ali só uns pedaços de De bistec, né? Só uns dois Três Mas eu vou beber caldo também Caldo com farinha de puba E arrozinho branquinho da hora Olha aí Isso aqui não é só dela, não Ela não dá conta de comer Estão de peixe? Ela não dá conta? Olha aí Olha aí, meus amigos Acabei de botar o peixe, ó Ela disse que quer beber um caldão, né? Então eu coloquei um pouco de água aqui Pra poder freio aqui pra poder freio e depois quando estiver bom Aí eu vou tirar Colocar mais água, né? Pra poder tirar, né? O peixe, né? Pagar o fogo Olha aí Delícia, ó Tô lavando aqui uma roupa aqui, meus amigos Olha aí Coisa bonita, né? Meus amigos Olha aí Tô lavando aqui uma roupa aqui Olha aí Olha o tanquinho Tá vendo aí? Lavando a roupa Fazendo almoço Só que não para não Por isso que eu tô falando pra vocês Tô muito cansado Muito cansado 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 Fico cansado mesmo Mas é assim mesmo, né, meus amigos? Não tem quem faça, né? O homem faz, né? O filho ajuda, né? Então aí, ó Lavando roupa Fazendo comida Olha aí Beleza? Aí agora eu volto mostrando pra vocês Tá bom? Meus amigos Já coloquei aqui o A bisteca pra fritar, ó Eu vou fritar só três Três bisteca E aqui já tem uma panelada de peixe Olha aí, ó O peixe já tá pra vendo, ó Olha aí A mulher diz que quer beber um caldão Então vai ser um caldão mesmo, ó Eu ia fazer um molhozinho meio grosso, né? Eu ia fazer um molho meio grosso Mas ela falou, não Pode fazer de caldo mesmo Não quero um molho grosso, não Acabei de colocar aqui o O arroz no fogo, o arroz Aí tem essa panelada de peixe aqui, né? De cromatar E tem esse aqui o A bisteca de porco, né? Aí eu tô Aí eu vou deixar Vou deixar essas aqui, ó Tô tudo temperadinha com Com tempero caseiro, meus amigos Tempero caseiro Se vocês verem, tá um cheiro aqui Então agora eu volto mostrando pra vocês Viu, meus amigos? Olha aí Tá uma delícia, viu? Ó Isso já tá só Um jeito aqui já Tá crua, linda Virei aqui, mas tá crua Meus amigos Aqui já tá tudo pronto, já viu? Aqui já tá quase no jeito de chá, ó Olha, o arroz também tá seco já O peixe, já botei água, ó Pra tirar, ó Olha aí Agora eu já vou apagar Aqui o fogo, né? Da panela, já, né? Do fogão Sacar o fogo do fogão Olha aí Tá um caldão mesmo, viu? Amigo A bisteca tá quase no jeito também A bisteca, ó Tá quase no jeito Então tá aí Tudo pronto Aí agora O amigo novo vai preparar A comida dela, né? Pra ela comer E preparar também Meu prato, né? Eu vou comer tudo E não deixar nada Pra ninguém Beleza, meus amigos? Então não sai do vídeo, viu? Não sai do vídeo Se 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 o Se eu não tiver aqui Almoçando aqui Comendo nesse vídeo aqui Mas eu vou fazer outro vídeo Porque às vezes fica grande demais Tá bom, meus amigos? Aí vocês vão assistir A segunda parte aí do vídeo Beleza?